Presidente, senhoras e senhores deputados, queria agradecer as questões quer do senhor deputado Jorge Costa, quer da senhora deputada Margarida Marques e começar por dizer o seguinte, diz o senhor deputado Jorge Costa que este projeto de resolução é no fundo um jogo político. Deixe-me dizer-lhe, senhor deputado, que é de rir, vossa excelência, vir a este debate dizer que aquilo que aqui está em causa é um jogo político. A afirmação dos principais compromissos políticos do Estado português perante a União Europeia é um jogo político. É de rir quando estamos perante uma circunstância política onde o jogo político entre os partidos da oposição, esse sim, é que verdadeiramente põe em causa o cumprimento das principais obrigações do Estado português. E jogo político, senhor deputado, foi aquilo que o senhor confirmou, aliás, dizendo-se e eu confirmo, sem surpresa, é que o Bloco de Esquerda continua a ter, mantém aqui uma posição completamente diferente da posição do Partido Socialista. E portanto, voltando ao jogo político, a questão que eu lhe coloco e devolvo é a seguinte, o senhor deputado pergunta onde estará o PSD se um hipotético governo liderado pelo Partido Socialista tiver de ir à Europa negociar? Em que é que se vamos secundar ou sustentar as posições de um governo hipotético do Partido Socialista? Oh, senhor deputado, se chegar a haver um governo liderado pelo Partido Socialista, na sequência das últimas eleições legislativas, quem tem de o apoiar são aqueles que andaram a negociar acordos bilaterais com o Partido Socialista e que afirmaram aqui conjuntamente o derrubo do governo. É sobre, é sobre si, senhor deputado, é sobre si e o seu partido, sobre o PCP, sobre o PEV e sobre o PAN que recai a responsabilidade de sustentar politicamente o governo, todo o seu posicionamento, mesmo em matéria europeia. Mas é evidente que a julgar pela amostra que o senhor deputado aqui evidenciou, de facto, é mesmo uma solução muito instável, muito inconsistente e eu diria mesmo inconsequente, só pode ser inconsequente. É essa pelo menos a nossa visão, senhor deputado. E senhora deputada Margarida Marques, colocou questões que poderiam complementar o nosso projeto de resolução. Eu, enfim, interpretei a sua intervenção e a sua questão como uma concordância com aqueles que constam deste projeto de resolução. Será bom que o Partido Socialista possa votar favoravelmente os pontos que estão em discussão e, por ventura, reservar à sua própria iniciativa no futuro, apresentar aquilo que foram as omissões que aqui detectou. Nós cá estaremos nesse debate para o fazer convosco, mas aquilo que é importante hoje é aquilo que o Partido Socialista pensa sobre aquilo que é fundamental nas opções estratégicas de Portugal para salvaguardarmos a nossa economia, o crescimento da nossa economia, a manutenção e a criação de postos de trabalho. Muito obrigado.